Estão metendo a Herbizinha no pau. É o segundo caso de processo contra a Herbizinha e dessa vez foi movido pelo Instituto Brasileiro de Cidadania, que entrou como uma ação civil pública devido aos prejuízos gigantescos causados aos acionistas. O Instituto afirma que a Herbizinha agiu com má fé ao divulgar falsas informações nos seus resultados trimestrais. Investidores não são obrigados a pagar pelos atos ilícitos causados pela Herbizinha. Acho que o principal ponto é que ele afirma de fato que todo mundo está ciente das oscilações nas ações. Porém, uma oscilação tão forte, um derretimento das ações tão forte causados por ações ilícitas da Herbizinha, isso sim causa e configura esse crime. E para respaldar tudo isso, eles falam que lá nos Estados Unidos já teve o caso da Petrobras que teve que ressarcir os investidores pelo mesmo caso de Herbizinha. Quer processar Herbizinha ou não? Você é a sua unidade do outro lado. Você acha que é injusto esse processo? Mais informações quentinhas.